Meu casco Aqui central, um possível pirômano está interfirindo com o CTOS, cerca de aí. Deténganlo quando o vean, cambio. Polícia, as mãos não se pode ver. O que você acha que você está fazendo? O que é isso? Estou arrestado. Pon as mãos na espalda. Tem que fazer isso por as boas. É justo. Não acredito. Espera, escuta. Nós precisamos de uma ambulância agora mesmo. Muito bem. Dejemos um perímetro. Encuentrenlo. Não. É veloso. Que me dá a força de um blackback. Um momento. O que é isso? Não queremos disparar. Vamos lá. Vamos lá. Estes mortos. Vaz. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu tenho que dizer-te que você está radiante. Estou no céu. Não me jodas! Não sei o que aconteceu, mas eu não sei o que me disse. Calma, calma. Isso é ridículo. Não posso ajudar ambos. Devo irme. Increíble. Que raro. Você é sério, não? Por favor. Basta. Detente. Muito bem! Por favor. Por favor. É. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Lo próximo será huir de tus problemas y dejar que los arregle el país. Vamos lá. 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Wow, sigue, me encanta ¿Quieres poder mojarme? No Basta, intente ¿Hola? Necesitamos una ambulancia aquí Ahora mismo Ah, ah, ah Ah, ah, ah O que é isso? 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 Com tantos espermatozoides, como pode sobrevivir o seu? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?